Oiê, tudo bom com vocês? Hoje, finalmente, nós vamos recuperar a pele das nossas mãos. Ressecadas, enrugadas, a sua mão aparenta mais idade do que você realmente tem. Ela tem muitas rugas, ela tem pelanca. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, nós não fazemos serviços de casa com luva. Eu sou uma que não consigo lavar louça, mas toda a higienização da casa eu faço com luva sim. E sempre quando eu saio, eu passo filtro solar. Isso protege demais. Mas não basta, nós temos que fazer um tratamento mais intenso, principalmente no inverno, que resseca demais as mãos. E isso que sirva para a gente fazer o resto do ano também, se você precisar de uma forte hidratação nas suas mãos. Vamos começar pela esfoliação. Eu peguei um potinho, eu acabei de fazer o meu cafezinho. Aí você vai aproveitar uma colher de sobremesa da borra de café. E vai colocar no potinho, ó. Vamos colocar no potinho. Agora, você vai colocar uma colher de sobremesa de mel puro. E aí você vai misturar. A minha dermatologia disse que você pode fazer essa esfoliação à noite e colocar uma luva. Só que eu não consigo dormir de luva. Aquela luva sem o pozinho, sabe? Porque ela falou que intensifica bastante. Porque é necessário essa esfoliação com o mel e a borra de café para penetrar melhor depois a segunda parte, que é do creme, que eu vou mostrar para vocês. Ó, misturei bem. Se você tem aí mel com própolis, com gengibre, com hortelã, não vai colocar aí. É mel puro com a borra de café. Aí você coloca nas suas mãos. Espalha. E vem para o dorso aqui. Bem suave, sem agredir a pele. Bem devagarinho. Penetra. Só a esfoliação, você já vai sentir como sua pele já ficou acetinada. Bem suave. Deixa eu aproveitar o restinho aqui. É uma colher de cada, não tem segredo. Espalha bem. Eu confesso a vocês que eu faço isso muito no inverno. Porque o ano todo eu hidrato muito minha pele. A pele do rosto, a pele das mãos, os meus pés. Olha o aspecto que vai ficar, ó. Bem suave. Fica massageando um minutinho. Estende um pouco, ó. Ó. Dá uma estendida. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar com esse aspecto. E aí, você fica dez minutos com isso nas mãos. Não precisa massagear. Dez minutos. Um minutinho massageando levemente para não agredir sua pele da mão é o suficiente. Você vai ficar dez minutinhos. Vou ficar dez minutinhos e volto com vocês. Voltei. Passou os dez minutinhos. Agora, vamos lavar com água corrente. Vamos lavar as mãos aqui. E você já vai sentir a diferença lavando com água corrente. Ela já vai ficar sedosa. Você já vai perceber. Bem devagarinho você lava. Porque o mel é um componente importantíssimo para essa receita. O mel é fungicida, ele é bactericida, enxuga bem levemente, espera secar. Olha, você já nessa esfoliação, você já sente a diferença das suas mãos. E agora nós vamos para a segunda parte. Perguntas que eu fiz para a minha dermatologista. Doutora, posso fazer toda semana essa receita para rejuvenescer minhas mãos? Ela falou, no seu caso, suas mãos não estão tão envelhecidas. Então, faça uma vez por semana. E caso tenha uma mão envelhecida, duas vezes por semana. Até envelhecer sua mão. Agora, vamos para a hidratação. Eu coloco o meu creme tradicional com uma colherinha de café. Vocês sabem que eu uso esse meu creme tradicional há quase quatro décadas. Em tudo. Ah, outra pergunta para fazer para a dermatologista. Essa receita para rejuvenescimento de mãos, posso fazer nos meus pés? Ela disse, pode fazer a mesma receita nos seus pés. Eles vão ficar muito bem hidratados também. Bom, a hidratação. Uma colherinha de café do creme hidratante de sua preferência. Esse aqui é um gel de babosa. Vou colocar uma colherinha de café. Mistura bem. E por último, o que eu uso bastante, o óleo de coco. Uma colherinha de café. Mistura bem. Esses três ingredientes. Vocês vão sentir isso rapidamente. Rapidamente, vocês vão sentir que a sua mão já está voltando com colágeno. Ela está mais, sabe, macia, sedosa. Sabe aquela pele acetinada? Você já vai perceber isso rapidamente. Eu, aqui em casa, como moro em apartamento, eu não tenho a babosa. Mas, com a babosa, você também tem que tomar muito cuidado e tirar a loína, né? Agora, vamos lá. Vamos colocar na palma da mão. Esses três ingredientes. E vamos massageá-la. É um autocuidado, né, gente? É um autocuidado que nós merecemos. Porque nada adianta a gente fazer. Eu dou uma esticada no braço. Aproveita, já hidrato o restante. Pôr mais um pouquinho. Uma colherinha de café é o suficiente para você hidratar as duas mãos. Uma parte do braço. Se quiser estender também no seu cotovelo. É sempre muito bem-vindo à hidratação, né? E se vocês tiverem curiosidade de também rejuvenescer uma receitinha caseira também, a pele do seu rosto, eu vou deixar aqui nos cards a minha receita. Olha o aspecto que fica. Ele vai penetrar. Agora ele está um pouquinho... Ainda não penetrou. Está um pouquinho brilhante. Procura ficar esse tempo sem fazer nada. Até penetrar bastante na sua pele. E não esqueça, quando você for sair de casa, usar um filtro solar. É fundamental você usar o filtro solar no rosto, nas mãos e braços. Porque às vezes a gente dirige, você já reparou que sempre esse lado esquerdo, nós temos o braço mais escuro do que o braço direito. Porque aqui a gente toma mais sol. Então, se você dirige, intensifica o teu filtro solar sempre no braço esquerdo. E também, você vai ter a possibilidade de envelhecer menos sua mão e o seu braço. Não esqueça. E também, nunca use produtos químicos diretamente à sua mão. Ela envelhece muito rapidamente. Não faça isso com as suas mãos. Se você gostou desse vídeo, não like.